NIMI, assessoria contábil fiscal, oferece esportes. Futebol, Brasileirão Série A. Campeonato Brasileiro 2016 da Série A, resultados da sexta rodada. O Atlético Paranense venceu o Santa Cruz por 1 a 0. O Corinthians de virada bateu o Coritiba por 2 a 1. Chapecoense e Fluminense ficaram no empate em 0 a 0. O Santos venceu no Pacaembu, Otafogo por 3 a 0. América Mineiro 1, Figueirense 0. Mesmo placar para a vitória 1, Internacional 0. Flamengo 1, Palmeiras 2. Grêmio 1, Ponte Preta 0. Esporte e Atlético Mineiro 4 a 4. E fechando a rodada, Cruzeiro 0, São Paulo 1. Classificação em primeiro Corinthians, segundo o Grêmio, terceiro o Inter de Porto Alegre, todos com 13 pontos. Em quarto está o Palmeiras com 12, quinto está o Flamengo, sexto o São Paulo, sétimo o Chapecoense com 10 pontos. Em oitavo o Fluminense com 9, em nono Santa Cruz, em décimo o Vitória com 8 pontos. Em décimo primeiro o Santos, décimo segundo o Ponte Preta, décimo terceiro o Atlético Paranaense, décimo quarto o Atlético Mineiros, todos com 7 pontos. Décimo quinto é o Figueirense com 6, décimo sexto o Esporte com 5, décimo sétimo o América com 5 e o décimo oitavo o Cruzeiro também com 5. E na décima nona posição está o Curitiba e em último o Botafogo, os dois com 4 pontos. Brasileirão Série B Campeonato Brasileiro Série B 2016, resultados da sexta rodada, o Bahia venceu o Paissandu por 3x0, Vila Nova e Paraná ficaram no empate em 0x0, empate também, só que de 1x1 entre Brasil e Luverdense, o Náutico venceu o Joinville por 2x0, o Sampaio Correia perdeu para o Ceará por 3x2, o Oeste venceu o Criciúma por 1x0, o mesmo placar para Londrina e Tupi, Vasco da Gama e Goiás e Atlético Goianiense e Bragantino. O Havaí venceu o CRB por 2x1. Brasileirão Série C Campeonato Brasileiro da Série C 2016, Grupo B, resultados do fim de semana, Tom Bense venceu o Macaia do Rio por 1x0, Portuguesa venceu o Ipiranga por 3x1, em Caxias do Sul, Juventude perdeu para o Guarani por 2x0, o Guaratinguetá perdeu para o Mujibirinha em Limeira por 1x0, e o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Boa Esporte por 2x0. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal.